Boa! 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 Test 1, 2, test 1, 2 Test 1, 2, test 1, 2 Okay, so I don't know if that went through or not again I have to do this all on Mr. Basically to not make it today And today is the last day for the free I don't know if that went through or not again I have to do this all on Mr. Faber Can not make it today And today is the last day for the free Free um My game Yes Um Yeah Okay Looks like we're about half way up Let's uh Let's try not to disturb anything Shit, now what Man Why would you say that Carrier That's not a fish Oh my God Okay That's not a fish Vamos lá. 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 Let's try not to disturb anything. Jesus! Shit, now what? Why would you say that? Carrier! Oh, perfect! Arrgh, come on! Let's go! Arrgh, come on! Arrgh, come on! Aw, come on! Arrgh, come on! Arrrgh! I can't see. Julie, get off me! Get off into me. Got it! Got it! Got it! Alright, it's down. Those things are tough. Man, man. Alright, I guess we'll go this way. Alright, I'll find a way up. Oh, that's great. Alright, I'll find a way up. Go, 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 go. How are we doing this? We're going to have to lock it down to get across. GG us. Oh, hi. Let's go. Ow. So, um, you know, are you going to begin the... Are you going to begin the Dark Souls remastered? Go, 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 Dark Souls remastered. Good. Go, 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 go. So sick. Go, 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 go. You go, 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 go. O que é isso? Ah Oh Uh oh Get out of here Hold tight, I'm on my way Another double lock Head back inside Great Okay Head back inside Great Alright Marcus, how many gears did you say were trapped in this dam? Looks like we better go outside If you doesn't At least that's what I was told Yeah, it seems like Oh, that's not good Wouldn't surprise me Any Thing that made the cock look bad They lied about Huh, that sounds right Okay, that is not that one Take cover Take cover Okay, this might not work Take cover Hey, that was for later Holy shit, watch those chains Okay, I'm caught Oh Oh, that was close Alright, that should be everything Oh, no Oh, no What are they? What are they? What are they? How are they? Oh, no What are they? What are they? What are they? Oh, no E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. E esse cara não sabe onde ele quer que vá. Vamos lá. Ah, shit, another Scion! Oh, shit, I'm going to turn. Vamos lá. 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ficou! 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 Don't let the chains hit you! Ficou! Se inscreva no canal. 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 That's progress, right? Up is good. Get to the top of this dam if it kills us. Hey! Okay. 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 Yes. Okay. We're outside. Now where do we go? Yes! It's double locked. That means two switches. Oh, okay. There we go. Oh, okay. Or not. Or not. Okay. 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 Oh, okay. Okay. Oh, okay. 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 I'm sorry. I almost talked about a ride. I mean, I'm sorry. But that just... Get over here! Help me! Get over here! No! Yes, you got it. Oh, good. Oh, I'm down Oh, shit I need somebody over here Oh, no Oh, shit Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Outral. O que é? Vamos ver o que é isso. Ok. Putz, uh... Putz this out. Yes. I'll take that. Good. Boa! Boa bola aqui! Come on, nós temos que ir para essa sub-estação! Yes! Come on, come on, come on. Yes! Yes! Oh, no! Come on, come on! Come on, come on! Yes! 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 E aí E aí E aí Ah, oh, shit Ok, Dad I've obviously done this before Wee Ah Onde está? Back at the house, I sent word I might need him. Pretty sure he's been waiting by the phone ever since. Yeah? I guess we'll see about that, won't we? Bye, sister. Treasure. Listen to it. Tell me where my mother is. Ask your mother, I see you. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. The crystal's on that paper and it's not the scabs. Focus fire on those scabs. Okay. I'm gonna go on the chair. Oh, shit. See you later. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Got it. Stop hitting me! Bullshit! Bullshit! Come on, no! Bullshit! Fuck off! Damn it, this thing hurts. Losing the head. Fucking Adam, Adam's doing it. Come on, no! Fast by the gate! Fuck off! More shit for him, man! The fuck is that on my face? Pick off! Oh shit, man! You're so aggressive! You can't do anything! Fucking ammo, Christ! Give me revolver ammo! What are you saying? Suppressing! Pick off! Let's go! Suppressing! Suppressing! Damn it! I can't do anything! I can't do anything! What? Oh! Give me revolver ammo! What? Oh! Viens tagging! I can't do nothing! I can't do anything! Assuing it! To help the conclusion! Skill! Such a cool button! BITCH! Surpresso! Surpresso! I got you! I got you! I got you! Come on! Come on! Fuck! Come on, Jake! Are you... Are you fucking kidding me? Are you fucking... Shhh! You're kidding me! Damn it! You're doing a wiping! Are you fucking kidding me right now? God damn it! Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Oh I'm fucking kidding me! I'm fucking kidding! I'm fucking kidding me! Oh, I'm fucking kidding! O que é isso? 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 O que é que eu estou falando com você? Ah... ... 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 um um oh i got nothing to shoot it with so that's useless i'll read it yeah but i got nothing to shoot it with um oh oh shit holy oh oh you fucking dick 59 now i'm going to do one again oh 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 i'm going to do this oh you fucking no don't don't shoot it oh oh i want this right now oh 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? Ei, pai, diga-me. Diga-me que nós vamos precisar mais de um monte de lancers extra aqui. E, sério, os botes vão fazer mais harmos. Não se preocupe, ele vai dar algo de seu ass. Ele sempre faz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixando-se. Eu estou ansiedade para o Waze. Mas vamos ao Waze. Diga-me. Tudo bem. Estou ansiedade para o Waze. Agora vamos lá. Ow! Ei! Ok, eu não estou olhando para a waves, mas aqui nós vamos. Vamos, eles estão chegando na frente! Vamos lá! Nós temos um Scion! Vamos! Vamos lá! Vamos lá. . 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 . 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 Inscreva-se Eu não tenho nada de usar. Você está fãs fãs! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí, ele está jogando um... Pops and Subicare, Pops and... Uh... E aí, eu acho que hoje é seteiro, então ele está jogando um... Um, mas ele está jogando um... Um, mas ele está jogando um... 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 Um, um... Um, um... Um, um... Um, mas ele está jogando um... Um, um... Um... Uh... Um, mas ele está jogando... Um, um... Um... Ele está jogando num нормально um... Um, como é que... Ele está jogando um o tempo, mas o menos certo sombra. Um... Um, mas ele está jogando um, já tenho hoje. Um... Segundo, já está jogando um.. Ah, eu vou jogar na película. Uma hora and thenpecaandra, culturallyéns habits. Ele está jogando uma hora, duas horas. Oh! Um, mas ele está jogando em um dia. Um... Então, vamos lá. Aproveite a closing credits. E... Um... Aproveite a closing credits. Bye-bye. Então, vamos terminar esse jogo. É quase 1h. E estamos começando a 11h. Então, vamos terminar em 2 horas. Então, vamos lá. Aproveite a closing credits. E... Um... Aproveite a closing credits. Bye-bye. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.